Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o Vamos e Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje trazendo um vídeo pra vocês, recebi uns amigos aqui no final de semana E eles trouxeram o Nintendo Switch deles e surgiu uma dúvida aí Será que era possível rodar jogos no multiplayer online no Nintendo Switch desbloqueado? Então eu aproveitei que eles estavam aqui com dois Nintendo Switch E fiz esse teste e gravei aí pra vocês Espero que vocês gostem aí dos resultados que a gente teve Bom, bora pro vídeo! Bom galera, como eu falei pra vocês, eu tô aqui com mais dois amigos, cada um com o Nintendo Switch Nós temos os três desbloqueados e vamos fazer um teste aqui do Mario Kart 8 no LAN Play Vamos tentar jogar por LAN Play, ou seja, não vamos jogar online porque estamos na mesma rede Mas vamos testar pra ver se o jogo reconhece normalmente Vou fazer esse teste Bom galera, vou abrir aqui o Mario Kart O meu perfil Meu amigo ali já abriu o Mario Kart também Os dois Switches estamos no modo de desbloqueio, tá? Vamos fazer o teste aqui Estamos na Emunente Eu vou tentar vir aqui na opção modo sem fio E eu vou tentar criar um grupo Então beleza Meu amigo vai fazer a mesma coisa lá Opa, deixa eu colocar o nome aqui Ele vai fazer a mesma coisa, ó Já apareceu lá, deixa eu mostrar aqui Ó, já apareceu a minha sala, a sala que eu criei aqui, tá? Então vamos lá Então vamos lá Vamos tentar mostrar pra vocês Vou escolher aqui o carrinho, tudo certo Olha lá, ele já apareceu aqui Ele vai selecionar lá Vou colocar OK aqui Já posso Vou clicar em OK Vou iniciar uma corrida Eu creio que vai ter uma notificação pra ele aí Mostrando o item, o install, o 651, todos os veículos Acho que algumas opções aqui A gente tá assistindo o Mario Kart Vou selecionar esse aqui O trick pra ele vai parecer bem similar Bem similar lá pra eles Aqui ele faz a escolha, ó Dos dois Lá funcionando, gente Normal Tem um lagzinho normal De começar Vambora Ó Legal Funcionando normalmente Vou ver que aparece meu personagem lá pra ele Normal Opa, aí sim Pensei que teria que usar algum software Mas Dei uma olhada aqui Tem um grupo aqui do pessoal do Nintendo Switch E o pessoal falou que funcionava direto Então Trazendo esse teste aqui pra vocês Bem galera, o que a gente vai fazer agora? Surgiu uma curiosidade E se a gente pegar um Nintendo Switch No modo bloqueado Ele também é desbloqueado Mas a gente vai entrar na Cisnend Que seria nada mais que o sistema original do Nintendo Um jogo original Pra ver se ele vai funcionar Com dois switches desbloqueados Ou seja, vocês já viram que eu consegui Jogar com outro amigo no modo desbloqueio Nós vamos os dois No modo desbloqueio Com esse meu terceiro amigo No modo bloqueado Vamos fazer esse teste agora Bom, vou criar outro grupo aqui Novamente Vou criar um grupo aqui Vou escolher o Lakito Que ele parece por mim Vou clicar aqui Beleza, apareceu eu Agora vamos no Switch bloqueado Aqui é um Switch totalmente bloqueado No sistema bloqueado Tá? Na Cisnend Ele vai lá em modo sem fio Pode ir Vamos ver se vai aparecer um grupo ali Ah, apareceu meu grupo lá Tá? Pode clicar Beleza, maravilha E ó, pra provar pra vocês que realmente Eu tô no modo desbloqueado Vou mostrar aqui pra vocês a minha tela Com o TeamFoil Tá vendo? TeamFoil funcionando E Felipe Vai na Home Só pra mostrar que não tem o TeamFoil instalado Pra você Isso Ó, são os jogos Só esses jogos originais Esse meu amigo ele é rico Então por isso que ele tem toda essa quantidade de jogos Porque ele é milionário Mas não é a parte bloqueada Ele tá na Cisnend Beleza, pode voltar pro jogo Então ele vai lá e escolhe o personagem nele Meu outro amigo, ó lá O terceiro amigo Ele vai entrar também no modo Ele tá também usando desbloqueado Tá? Encontrou o grupo ali Aceitou Já apareceu ali, ó Também vai escolher o carrinho Beleza Vamos colocar aqui agora Eu vou selecionar aqui as corridas Vou iniciar a corrida Já apareceu ali no loss Esperando, não aparece aqui Aqui é interessante que aparece pra cada um Aparecem as opções de qual campeonato você quer fazer Pode ver que é a mesma tela pros três Porém, o que vai acontecer? Vai aleatoriamente ser escolhido O próprio computador vai escolher Então por exemplo, eu vou escolher esse primeiro O Felipe pode escolher ali o segundo se ele quiser Ou o terceiro lá no Switch dele Ele faz a escolha O meu amigo ali O meu house E ó lá É feita a escolha aleatoriamente Escolheu qual A melhor opção dos três Escolheu Este E vou pra corrida Vamos ver como vai ficar Tá? Vamos escolher o meu mouse Olha lá Funcionando normalmente gente O modo É interessante É um modo interessante Claro que se você quiser jogar tudo na mesma televisão Você consegue também Mas nesse caso aqui Cada um no seu Switch Fica bem bacana Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Como vocês viram aí Funcionou normalmente A gente fez o teste aí Dois Switches desbloqueados Na verdade os três eram desbloqueados Mas aí a gente jogou na Cislente Como vocês viram Funcionou normalmente Então eu consegui jogar localmente Com um Switch desbloqueado Com o jogo desbloqueado E o outro Switch bloqueado Com o jogo baixado Pela Nintendo mesmo Originalmente Então funcionou normalmente A gente infelizmente Não tinha outros jogos em comum E já estava um pouquinho tarde A hora que a gente começou a fazer os testes Então até baixar ali Um novo jogo pra gente testar Mas é algo que eu posso trazer Mais pra frente aqui no canal Mas eu fiquei até bem surpreendido De ter funcionado Eu achei muito bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se curte esse tipo de conteúdo Pense em se inscrever aí no canal Deixa aquele like maroto esperto Valeu, tamo junto Fui!